E aí, amiga, tudo bem por aí? Espero que sim. Voltei para mais um vídeo, o vídeo de hoje de comprinhas, novidades que chegaram. Para quem me acompanha, já sabe que esse ano eu estou recuperando freio, estou comprando bem menos, tem mês que eu nem compro nada. Porém, eu fiz algumas comprinhas e vim compartilhar com vocês. E o primeiro perfume que eu vou mostrar para vocês é esse. Os perfumes que eu comprei são da Ashuga Garota. E, gente, eu não estou comprando, mas Ashuga Garota de volta, como eu não ia prestigiar. Ainda mais sabendo que os perfumes são em edição limitada, então não ia ficar de fora desse rolê, não ia perder a oportunidade. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse daqui. Eu vou abrir, eu quis mostrar para vocês na caixinha e tudo mais. Esse aqui é o Love Pink. Vou mostrar aqui para vocês, estou abrindo. Ainda não testei, estou abrindo juntinho com vocês. Perfume doce, né? Já sei que é perfume doce, que é a vibe da marca, apesar de também ter os florais, né? A marca, ela tem muitos perfumes doces, com rumã. A galera gosta muito. Não são os meus preferidos, mas eu também gosto. Quem me acompanha sabe que o meu tipo de perfume preferido é floral, mas eu também gosto de perfumes doces. Eu acho que a gente acaba gostando um pouco de cada coisa, né? O nosso olfato não muda, acredito que ele vai, assim, se expandindo, sabe? Eu antigamente não gostava de perfumes doces e hoje eu gosto. Então, está aqui, ó, o primeiro perfume é esse daqui. Lembrando que alguns deles ainda estão disponíveis na lojinha e ela vende pela Shopee. Eu vou deixar para vocês o link da lojinha, para quem quer conhecer a Shoe Garota, para quem ficou órfão da marca. Então, assim, vou deixar aí para quem quiser conhecer também. E o próximo que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, ó, Pink Blossom, que eu também vou abrir. Esse daqui eu acho que é o mais vendido, gente, sério. Eu acho que é o mais vendido da linha. Inclusive, para quem não sabe, ele e Ana não iam lançar esse perfume, tá? Eu, a Bruna, outras amigas, a gente tem um grupo, né, junto com a Eliana. E lá a gente compartilha a vida, compartilha tudo, sabe? Sobre tudo mesmo. É, vida pessoal, sobre perfume, sobre lançamentos, enfim. Então, a Eliana não queria lançar, tá? Esse perfume aqui. Mas aí ela sempre enviava amostrinhas para a gente, tudo mais, a gente testava. E daí a gente ficou no pé dela, ela acabou lançando e é o campeão de vendas aí da marca Shoe Garota. Estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Esse aqui eu tenho, inclusive, só que agora ele veio nessa outra embalagem. Eu achei maravilhoso também. E aí eu resolvi pegar, né, porque eu falei que vai daqui a pouco. É, não tem mais porque, como eu falei para vocês, edição limitada. Pode ser que não tenha mais daqui a um tempo alguns desses perfumes e ela volte com outros. Porque a gente sabe que tudo tem a ver com fornecedor. Então, já peguei meu Pink Blossom aí nessa versão diferente, né? Eu faço com diferente, muito bonito, com tudo, com muito capricho, como sempre a Eliana faz. Tá? E como eu falei para vocês, vou deixar o link. Eu não lembro dos valores dos perfumes, mas tá tudo certinho lá na Shopee, né? A Shopee é certinho, você consegue comprar. Quando dá algum problema, quando entrega alguma coisa, você pode, né? A Shopee cancela, compra. Então, a gente sabe que é algo de confiança. O próximo que eu vou mostrar aqui para vocês, esse outro aqui, ó. Da Barbie, gente. Eu só falo o perfume da Barbie. Não é esse o nome, né? Mas aí é o perfume da Barbie, né? Veio nessa época. Ele teve esse boom aí da Barbie por conta do filme. Esse aqui é o Girl Love Pink. Vou mostrar para vocês também. Olha a coisa mais linda que ficou esse trásco, gente. Muito bonito. Tá muito fofo. Aqui, gente, olha esse lacinho aqui. Vou mostrar para vocês um perfume. Olha aqui. O lacinho tá bem parecido com o lacinho do La Vie. Então, esse daqui é o Girl Love Pink. Também a ideia é a sugar garoto. Também vem na mesma proposta. Esquece de dar o lacinho aqui, ó. Só dei no primeiro, mas eu quis mostrar para vocês como vocês a caixinha, como que ficou. O capricho de sempre, né? Ele é muito caprichosa. Lembrando que são perfumes artesanais. Então, se ela produz tudo, ela produz o perfume. As embalagens, ela também produz. E também toda a arte, toda a criação dela. E tem mais um aqui que eu comprei, que eu vou mostrar para vocês. Que é o Love Pink. Tá aqui também, nessa mesma embalagem. Muito bonita. E eu quis abrir juntinho com vocês, por isso que eu tô demorando um pouquinho para mostrar. Porque eu tô mostrando a embalagem e depois eu tiro eles na embalagem para mostrar. Também na mesma proposta do lacinho que os outros têm. Lembrando que eu ainda não testei esses perfumes. Eu nem borrifei, tá? Eu tô aqui abrindo juntinho com vocês. Então, esses daqui eu não usei ainda. Eu vou usar, vou falar para vocês. O Pink Blossom, né? Eu já conheço. Já sei como que ele é. Mas os outros eu ainda não usei. Aí, assim que eu usar, eu venho contar para vocês. E ela me enviou de presente alguns splashes aqui também, que eu vou mostrar para vocês. Esses quatro eu comprei. Então, ela quis me presentear. Esse aqui, ó. Também é da Barbie. Também não testei ainda. Mas foi na mesma época, né? Que foi lançado o filme. Que foi todo aquele boom de Barbie. Ela também acabou lançando. Eu comprei os perfumes um pouquinho depois. E a entrega também demorou mais um pouquinho para chegar. Por isso que eu só tô mostrando agora. Na verdade, chegou já tem uns dias, né? E como eu tava doente, já falei com vocês em outro vídeo. Eu tava com dor de garganta, né? De infecção, enfim. Tava sem voz. A voz ainda tá recuperando. Eu acabei não gravando. Então, esse aqui, ela me enviou de presente. E esse aqui, esses próximos dois que eu vou mostrar para vocês, eu já usei. Também vieram com tampinha, tá, gente? É porque eu usei e acabei não colocando de volta. Esse aqui é o Vanilla Sugar, gente. Olha, esse body splash, que para mim é um perfume. Porque eu dormi e acordei com ele e passou real no teste do sono. É cheiro de sorvete, gente. Isso aqui é delicioso. Eu não sei explicar para vocês, sabe? Eu nem vi as notas, mas assim, falando para vocês, que cheiro que você sente sorvete. Dá vontade de beber esse trem aqui. É muito bom. Para quem gosta de perfume doce, vai ficar apaixonado. Porque, gente, esse cheiro aqui é incrível. Eu tô apaixonada. Ele é bom demais. Dá vontade de beber, sabe? Ele é muito gostoso. Esse aqui é o Vanilla Sugar. Lembrando que ele é um body splash. Mas, na minha pele, se comportou como um perfume, tá? Eu passei para dormir e acordei com ele. Vou mostrar para vocês o que eu não usei. Olha, ele vem bem cheinho. Esse aqui eu já tô usando. Já começou a descer. E tem mais outro aqui que ela também me enviou. Esse aqui é o Apple Blossom. Gente, que delícia também. Esse aqui é lá de mãozinha lá do Pink Blossom, né? Tô brincando, gente. Assim, a gente fala de mãozinha porque eles são da mesma linha, na verdade, né? E esse daqui tem cheirinho de maçã verde. Mas, assim, não é cheiro de bala de maçã verde. Ele é floral, sabe? Porque quando a gente fala assim, maçã verde, é muito difícil. Você pega um perfume e você já lembra logo daquela bala macia de maçã verde. Mas não é essa, vai. Esse perfume aqui, gente, eu sei que é body splash, mas eu chamo de perfume, né? Vocês já sabem. O cheiro dele é floral, mas você sente que ele toca aquela citricidade da maçã. Ele é delicioso também. Olha aqui. Esse aqui eu também já borrifei, ó. Já tá bem por aqui. Já usei umas três vezes. E, tipo, ele é um cheiro assim, quando eu chego do trabalho, tô com calor, tomo um banho, quero ficar fresquinha, quero ficar perfumada. É a minha proposta pro momento agora, é essa daqui. Então, gente, vim compartilhar com vocês as comprinhas. Comprei quatro perfumes e a Eliana, gentilmente, me enviou esses três splash presentes. Fiquei muito feliz. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo.